para você que chega agora participa aí com a gente estamos entrando no papo de esporte já estão conosco aqui os papudos número seis e um né professor Ronaldo Abranches e a Vitória Baratela conhecido aí nos nos meios aliás fez show aqui né com Ana Costela sucesso absoluto hein bom dia Vitória bom dia Otávio bom dia Ronaldo bom dia todos os ouvintes depois de um final de semana badalado aí estamos de volta e professor Ronaldo bom dia Otávio bom dia Vitória bom dia ouvintes internautas bom eu vou começar professor Ronaldo pedindo pra você fazer uma rápida uma rápida síntese da sua um comentário da sua crônica que diz que já está publicada que fala no confronto entre favoritos o medo de perder tirou a vontade de ganhar que papo é esse que papo é esse bom primeiro que tá falando Flamengo Palmeiras isso não é eu que tô dizendo que são favoritos aí toda imprensa é não tem clubismo envolvido tem clubismo com certeza claro é um jogo que despertou uma grande expectativa exatamente por ser dois clubes que são favoritos mesmo né é e se espera um bom futebol mas como diz aí o tema o medo de perder tirou a vontade de ganhar então ficou muito claro um jogo horrível de se assistir principalmente o primeiro tempo porque é um jogo de muita marcação e e e nessa sistema aí né que os técnicos eles são bom nisso né tanto o Tite como como o Abel na sistema de marcação e aí o jogo ficou truncado muita falta não desenvolveu o o Palmeiras em função da sua marcação e o Flamengo sentiu a falta do Delacruz que fazia transição que tem realmente ajudado muito nessa dinâmica o Flamengo não conseguia fazer a transição e aí optou para o jogo vertical aéreo e aí ficou terrível né o jogo ficou muito ruim no segundo tempo melhorou um pouquinho mas mesmo jogo ruim muito ruim então foi foi assim tipo Red Bull e Corinthians ai meu filho fala minha mãe fala Ana ó Bragantino e Corinthians a gente fez o óbvio né mandar um abraço aí para os meus amigos corintianos o Yuri o Gustavinho que está assistindo aí ó pessoal para variar Eduardo Sato Eduardo Sato gente para variar deu a lógica entendeu o Braga venceu e convenceu e não vou dizer segue o líder pois o Marcílio sabe ano passado deixou a gente traumatizado de tanto falar isso né de tanto falar isso e sabe o que aconteceu o Botafogo mas estamos em primeiro lugar tá poxa que legal hein na terceira rodada está registrado primeiro lugar na terceira rodada seguinte eu queria aproveitar já que você tocou o nome dele um grande abraço para o Marcílio rápida recuperação sei que nem digitar ele pode participar pelo Facebook Marcílio volta logo eu sei que com esse cinco a um que seu time fez no Juventude tá feliz e recuperado acendeu as esperanças voltou a chama do fogão de voltar o líder e você não quer assumir né viu a alegria de pobre dura pouco deixa eu ser feliz com meu com meu título de terceira rodada mas você acha que Corinthians e o Corinthians bem abaixo né Corinthians muito abaixo e eu Ronaldo a gente tava conversando agora o próximo treinador a cair é pode ser né a gente cantou a bola também semana passada né Carpini fora você vocês jogaram tanto uruca que o Carpini acabou caindo foi justo pela cultura do futebol brasileiro a gente sabia que isso ia acontecer mesmo muito pressionado o presidente começa a dar entrevista querendo dizer que não que não que não é porque vai cair então a gente sabe disso agora é a questão é a seguinte né quando o São Paulo convidou ele sabia que ele é um técnico novo né que é uma poça que estaria fazendo então tinha que ter um pouco mais de paciência e não começou mal né que dê nos últimos jogos aí e aí tem uma questão que a gente tem que também considerar em favor do técnico mas ao que precisa ser investigado no São Paulo que é o índice de contusões departamento médico não é normal isso já aconteceu uns dois anos atrás você lembra que o o o estaleiro do São Paulo ficou lotado é é como isso é curioso pode ser treinamento pode ser alguma situação porque tem muito jogador Carpini seria titular e não tá jogando Carpini saiu o São Paulo pegou o atleta de Goianiense meteu três a zero é com técnico a culpa era do técnico interino é veja bem mas é que também o Goianiense tá na não tá apresentando um futebol muito legal né eu vou apontar pra você quem você tá falando que Palmeiras e Flamengo são favoritos a esse título eu vou dizer pra você quem são favoritos Botafogo que ganhou juventude moral 5 a 1 o Atlético Mineiro que pegou o cruzeiro bateu sem dó no primeiro tempo então mas o quando a gente define o favoritismo primeiro que o favoritismo ele vem antes de começar o campeonato em função de vários fatores agora no campeonato brasileiro que é extremamente longo 38 rodadas nem na décima rodada você vai poder dizer que existe um favorito então depois do que aconteceu com o Botafogo né gente então então Botafogo é o grande que que nos ensinou né essa lição é um case especial olha só no 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 os 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 G4 os quatro primeiros são Bragantino Uhul primeiro seguido Flamengo Flamengo em segundo Botafogo em terceiro Botafogo já encostou e o Atlético Paranaense em quarto lá no G4 no Z4 na zona da confusão como diz o grande Luxemburgo Vitória Coríntias Atlético Goianiense e Cuiabá vai manter isso a tributo? Ah não. Olha pode estar ganhando de dois a zero do Bahia. Ah mas é clássico né? Quanto quanto tempo você acha que o Corinthians vai ficar lá na zona? Não é o que a gente também estava comentando antes de iniciar aqui terceira rodada é muito cedo né? Então assim é uma rodada muda tudo isso aí então é a gente tem que começar a ver tabela a partir da décima rodada tanto em cima quanto embaixo e falando em clássicos aí né? É o que a gente também pode observar o Vitória e Bahia clássico então clássico não tá ganho nunca o Vitória e dois a zero deixou empatar e ao passo que o Galo e Cruzeiro a gente viu aí um aperto que o Galo passou para ser campeão na no estadual contra o Cruzeiro e ontem deitou e rolou no no jogo fez um um super primeiro tempo ganhou com tranquilidade então futebol é uma caixinha de surpresa mandar um abraço pro Milton também que tá feliz da vida pro Alexandre que são tudo atlético mineiro tão feliz da vida viu? O Milton já entrou aqui. Ah lá o Milton falou pra mim fala do Galo hein? Fala do meu galão. Ah lá falei. O que você quer dizer com isso? Fala do meu galão. O que é? Eu falei que se não falasse ele ia ficar bravo. Fala do meu galão. Dizendo também né? Que ontem destruiu o Cruzeiro. Foi. O Marco Aurélio ele fez. Ah o Tete aqui tá 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 perguntando pelo Marcílio. Ele fez cirurgia do Manguito que jogou no Flamengo na no meio de campo nos anos setenta. Zagueiro. Zagueiro. Zagueiro Manguito. Jogou no meio de no Flamengo na década de setenta. O o o Milton Galão da Massa é favoritista. Eu falei isso. A Vitória e o professor Ronaldo discordaram. Não não não. O. Não você discordaram. Não peraí. Peraí deixa eu deixar. O Galo é favorito. Favorito do que? Do campeonato? Do campeonato. Lógico o o Atlético com esse elenco e todo ano ele tá em sido favorito. Esse ano de novo. Vai ser o favorito? Ele é favorito. É um dos favoritos. Ah agora é um doze. Um doze. Um doze. Eu já citei Palmeiras e Flamengo. Eu não falei do Atlético que a gente tava falando dos dois né? Agora. A crônica foi dos dois. Agora o Atlético ele entra no campeonato como favorito lógico. Um elenco desse não tem como não. A vitória a vitória contra o Cruzeiro convenceu? Porque o segundo tempo. Ah eu acho que convenceu sim. A gente esperava no campeonato mineiro exatamente isso que aconteceu no jogo de ontem. Porque não tem comparação. Não dá pra comparar os dois elencos. O Atlético tem um elenco muito superior e aí essa superioridade a gente já esperava no campeonato mineiro que não aconteceu. E agora no brasileiro acabou acontecendo. Acabou se consolidando. Vamos olha só vamos considerar também o seguinte Ana Costela. Diga. Já estamos começando amanhã dia vinte e três ou seja terça-feira Atlético Mineiro e Penharol. Quer dizer o o o Galo jogou agora e já amanhã tá jogando de novo. O Botafogo joga na quinta na quarta-feira contra a LDU. Não deixa eu ver. Não o universitário do Peru e o Flamengo. Deixa eu ver quem é que mais joga aqui. Flamengo vai subir a altitude três mil seiscentos. Fluminense joga contra o Serro Portenho lá no Paraguai. O Palmeiras contra o o industrial Del Valle. Independentes Del Valle e o Flamengo joga contra o Bolívar lá no alto. É esse ano tá um. O Flamengo joga amanhã dia quarta-feira. O Palmeiras quarta-feira. O Fluminense joga na quinta-feira contra o Serro Portenho. É muito sufoco pra. É muito jogo né? Os técnicos estão todos preocupados. Eu escutei eles dizendo isso aí. Vai ter que ter uma uma estratégia interessante. Eu tava escutando algumas críticas de algumas pessoas. O fato de que no Flamengo, por exemplo, o treinador Tite não colocou Dela Cruz e Pedro. Ronaldo tava bravo aqui, viu? Então a gente. Agora com o jogo já. Não, então. Na quarta-feira. É. Na altitude. Então, eu não sou contra fazer rodízio, né? De jogadores em função da maratona que é o futebol brasileiro. Logicamente você tem que e aí não é eu que tô dizendo, né? A ciência demonstra a questão da da fadiga da. Então por que que você reclamou? Da queda de desenvolvimento. É que ao fazer essa estratégia de você poupar algum jogador precisa ser dentro de um contexto. No contexto do Flamengo exatamente nessa semana eu vejo que o jogo contra o Palmeiras é um jogo que você tem que ir pra ganhar. O jogo de quarta-feira da Libertadores e aí Libertadores é Libertadores. Vai ser na altitude de três mil e seiscentos metros em que o critério de escalação não é colocar o melhor time, os jogadores mais habilidosos e sim a questão física. Então e assim mesmo gera a possibilidade de perder ponto lá. Dentro disso pra mim era muito melhor arriscar, colocar o melhor time quanto o Palmeiras e correr todos os riscos na quarta-feira. Você tá falando como torcedor e é pior, ainda vem com essa camisa verde pra cá. É mesmo. Cantando de Flamengo. Não como torcedor não. Critério aí. Massa bruta. Massa bruta. Você concorda com isso? Não, a errou, errou feio, inclusive. Logo depois do jogo com o Palmeiras é complicado, né? Ah, mas os técnicos concordam com o que ele disse? Ah, o. Jogar pra ganhar na terceira rodada do campeonato. Eu acho que é muito. É o Palmeiras, é o João Meiras. E daí, o que que tem aqui? O Palmeiras é grande coisa. Esse empate, esse empate pode custar o campeonato. Ah, que é a terceira em novembro. Por ser contra o Palmeiras. É que tem todo esse simbolismo contra o Palmeiras. É tá vendo só. Superioridade. O Antônio Mauro tá mandando aqui. Estou triste, as estrelas do Cruzeiro não brilharam. Parabéns a vocês pelos comentários, pelo comentário futebolístico, Antônio Mauro Coronel. Obrigado, Antônio Mauro. Mas realmente, o Cruzeiro fez feio, hein? Fez feio, fez feio. Foi muito interessante que, pelo menos no primeiro tempo, o Galo cercou e cercou bonito, né? Sim. Lá dentro do cercadinho. Outro jogo que a gente tem que lembrar é o do Fluminense. Sim. O VAR errou? Nossa, mas errou muito feio. Mas errou feio demais. Ó, é mais um, ó, é a terceira rodada do campeonato e a gente viu de novo um erro grotesco do VAR. O pessoal brincando que aquele tipo de lance é um lance normal, só se for no handball, porque no futebol aquilo tá maluco. Ele cortou a trajetória da bola. Da bola que ia em direção ao gol com o braço, ou seja, não tem possibilidade disso aí passar tá? Tendo a tecnologia a favor. Então fica aí também a a nossa crítica novamente ao VAR e aos juízes aí que não. Não, mas os juízes foram mal nessa rodada? Não deu uma melhorada em relação à primeira rodada? Ah, essa, essa, esse caso aí contra o Vasco eu já acho que falhou de novo e que não melhorou nada não, mas. Teve, teve uma malandragem lá. Hein, professor Rolando, deu uma melhoradinha? Não, se você for considera fazer uma estatística de número de erros fatais aí, pode ser, mas isso não é, acho que não tem relação, né? São coisas que vão acontecer em outras rodadas, mais ou menos. Uma observação também, eu tava lendo aqui ó, no Brasileirão Série A, um árbitro da FIFA recebe por jogo 6.9 mil e quem tem escudo da CBF ganha 5 mil. Tava lendo isso aqui também quanto ao pagamento dos juízes, né? Sete quanto pro jogo? Sete, é, vamos colocar aí o mais top sete mil reais no jogo. Eu acho que talvez um dos problemas também esteja aí. Então se você comparar o quanto que os jogadores recebem, quanto que tudo que o futebol proporciona recebe e quanto que um árbitro que define a qualidade do jogo e que é muito importante pro andamento do jogo, ganhar entre aspas só sete mil por jogo, eu acho que talvez aí também tenha um problema. Mas ele não é o emprego dele. É, aí que tá, ele é juiz, ele é funcionário. Ele é esporádico, né? O presidente do clube do Blá Blá. Não, tudo bem, tudo bem, mas é muito discrepante os valores nos quais a gente tá trabalhando. O que que precisaria o juiz ser contratado e ser funcionário pra que durante semana ele tê-la atividade, atividades físicas, atividade de treinamento, de reciclagem, de tudo isso. Condizente. Mas não, ele tem outra atividade, é uma atividade secundária. É isso aí. E a qualidade do serviço também fica secundária. Não, tem, 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 tem juiz profissional. E aí você tem a razão. O juiz de série A que é vendedor de rua. O, o, o volume de dinheiro que envolve o futebol e aí considera-se também, né, o salário dos jogadores de futebol, é, tá incompatível com o investimento em arbitragem, que é algo essencial. No geral. Se você olha o futebol como, é, uma atividade de entretenimento, toda essa atividade tem que estar relacionado. O árbitro é essencial pra essa atividade. Então, ele tinha que ser melhor valorizado. Bom, é, pra encerrar, tá CPTV, o Huracan venceu o Cachoeira de Minas por 4 a 1 e vai jogar contra o Delfim Moreira, time Delfim Moreira, é, na, no dia 29, quer dizer, o, o, o Huracan, o sub-17 representa Itajubá, aliás, o time do Huracan representa Itajubá. E no Joju, aí sim é o sub-17, o Huracan 2 a 1 no Carmo de Minas, no, nesse sábado e fez 3 a 1 de noite no time de Maria da Fé. E no domingo venceu, empatou com o time de Muri em 2 a 2. Tá feito nosso registro, eu queria agradecer ao papudo número 1, professor. A gente queria falar do jogo dos azarões, né? Verdade, verdade. Convidar, nós temos alguns, é, ouvintes que na verdade são papudos também, que acompanha toda segunda-feira e a gente queria convidar eles pra também participar nesse ano da edição aí do, 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 do. Então convide. Azarões do papo de esportes. Você tem, você tem dois segundos. Ah. Um, dois, acabou. A Vitória já fez aqui o, o, o formulário, né? Que tem um link, que nós vamos disponibilizar esse link e aí o, o, os papudos, né? Que vão participar, é, vão preencher o formulário, colocando aí. Falar no microfone. Os quatro primeiros colocados e os quatro últimos. E aí tem uma regra, né? Lá na, no formulário tem a regra. Olha aqui, olha aqui. Já acabou? Não, só completando, é bem facinho. Então, peraí, fala, fala, Vitória. É só clicar no link e tem que ver como a gente vai disponibilizar, Otávio, manda uma mensagem. O pessoal quer participar, manda uma mensagem. Jogar no site do papo, no papo de esporte hoje. Beleza. No papo de esporte daqui a pouco vai tá publicado, vai tá esse link pra você apostar. No Conexão Itajubá. A Carolina tá em Dallas. Ó, minha tia tá em Dallas mesmo. Ê, Carol, presença internacional no papo de esporte. Prestigiando a Ana Costela, deixa eu ver Gilberto. Chique. Sete mil reais em uma hora e meia, é pouco? Ó, mandou bem, é pra juiz, tá vendo? Verdade. Sete conto e uma hora e meia. Só que o cara tem que fazer treinamento, né? Tem que ter aula. Não, olha como que ele é cobrado, olha a responsabilidade. Eu vejo que não é um salário muito alto, não. E pega, olha os outros atores lá que são os jogadores. Não é só pelo tempo, é verdade. Então, se você analisar, eu não vejo que é muito, não. É muita responsabilidade, o cara tem que deslocar. E tem que escutar cada coisa. Um país, né, do tamanho do Brasil. Não é? A mãe sendo elogiada, né? O cara tem que estar muito bem preparado, principalmente psicologicamente falando. Mas, ó, quem quiser participar vai tá lá no link. Olha aqui, ó, o, o, não sei, está sabendo o resultado da Superliga Feminina? Não tô sabendo. Não tá sabendo, né? Porque o juiz era de Itajubá, já que estão falando de juiz. Ó. Aqui o João. A decisão. Valeu, obrigado. A decisão. Decisão. O Minas foi campeão. Foi, né? Minas foi campeão. O árbitro, foi boa a arbitragem? Não, eu não. Árbitro Itajubense. Ah, que legal. E vamos em frente. Valeu, professor. Até breve. Isso aí, ótima semana a todos. Ah, link disponível no Papo de Esporte, que vai tá publicado no Conexão Itajubá. É o prazo, hein? O prazo. Fica atento para o prazo, Vitória. Isso aí, ó. Só preencher o formulário até amanhã, terça-feira, ao meio-dia. A gente vai fechar o formulário amanhã até o meio-dia. Preencham, entrem lá, conexão itajubá.com.br, né? E lá vai ter o link pra vocês participarem do formulário. É terça-feira, porque não tem, porque, por causa da rodada, meio de semana, mas essa semana não tem, por causa da Libertadores não tem rodada. É, só sei se o pessoal curtir a gente tem. Você não chegaram a uma conclusão ainda? Não, é terça-feira que é o prazo agora. Terça-feira é o prazo, então tá beleza. Valeu, gente, obrigado, professor Ronaldo, boa semana. Isso aí, ótima semana. Professor Ronaldo, você vai entregar, você vai participar de uma premiação importante aí, que eu tô sabendo, né? Uma premiação? A Facesme. Não vai participar de uma premiação importante? É, tô aqui. Lá com a associação comercial? Ah, a gente vai participar do evento, né? De uma premiação importante. Medalha de Pereira, não, ela tá entrando como patrocinadora. Olha aí, coisa chique, hein? Por isso que tá com essa camisa verde aí, camisa de rico. Ana Costela, Vitória Baratela. Muito obrigado, Otávio, Ronaldo e até semana que vem. Até semana que vem, conversamos aqui, conversamos com o professor Ronaldo Abrantes, Vitória Baratela, no Papo de Esporte, que promete voltar para o desespero de muitos, o choro de vários, na próxima semana com o programa de esporte mais esculhambado do sul de Minas e em torno.